Música O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a conversão em lei da medida provisória 252 de 2022 que institui o programa SC mais moradia. A medida foi editada pelo governo do estado com o objetivo de fomentar a construção de moradias para pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. De acordo com o texto aprovado, os beneficiários serão selecionados conforme critérios estabelecidos por cada município, utilizando como base o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As unidades habitacionais deverão ter área mínima de 45 metros quadrados. O termo de concessão ou a escritura pública de uso do imóvel deverão ficar preferencialmente no nome da mulher da família. Outra regra afirma que o imóvel onde a unidade habitacional será edificada deverá conter infraestrutura básica com ligações de água e energia elétrica, esgotamento sanitário, projetos de drenagem de águas pluviais, iluminação pública e acessibilidade. A medida prevê ainda que a transferência especial de recursos do estado aos municípios por meio do SC Mais Moradia, vai priorizar as cidades com índice de desenvolvimento humano de até 0,699. Atualmente, 61 das 295 cidades catarinenses estão nessa faixa. O texto aprovado em plenário incluiu as emendas indicadas pela Comissão de Finanças e Tributação após a realização de uma audiência pública com representantes dos poderes executivos municipais e estadual e associações de municípios. Entre outras coisas, essas emendas permitem a construção das unidades habitacionais em área contínua ou não, na forma vertical ou horizontal, estabelecem prazo de um ano após a entrega dos imóveis para a finalização das vias de acesso e especificam as possíveis formas de pavimentação a serem adotadas pelos entes municipais. Com a aprovação em plenário, a proposta segue agora para a sanção governamental.